Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, preces não atendidas, esse é o nosso assunto de hoje. Conta-se que um sábio passeava por um mercado quando um homem o abordou, saudando, dizendo sei que você é um grande mestre e estou precisando da sua ajuda, hoje de manhã meu filho me pediu dinheiro para comprar algo que custa muito caro e eu pergunto, devo ajudá-lo? Aí o sábio respondeu, se essa não é uma situação de emergência, aguarde mais uma semana antes de atender seu filho. Mas ele disse, mas se eu tenho condições de ajudá-lo agora, que diferença fará esperar mais uma semana? Ele disse, uma grande diferença. A minha experiência mostra que as pessoas só dão o real valor a algo quando tem oportunidade de duvidar se irão ou não conseguir o que desejam. Moral da história, meu irmão, meus irmãos, né? A vida, ela frequentemente nos ensina essas coisas, por isso é que muitas vezes as nossas orações, elas demoram um pouco para serem atendidas. E baseado nesse conto, nós podemos fazer aqui uma analogia com as preces que nós dirigimos a Deus, ou seja, muitos pensam que tudo que nós pedimos pela prece nos será dado, que basta pedir para obter, e quando nós não conseguimos, taxamos a providência de injusta. Entretanto, nós sabemos que Deus é justo e que ele sabe o que realmente convém a todos nós. Aqui eu me lembro da prece do Pai Nosso, quando fala lá, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos colocando as coisas na mão de Deus. Agora, a maioria das vezes nós estamos falando com os lábios isso, mas o nosso pensamento é outro. Seja feita a vossa vontade, desde que seja aquilo que eu estou querendo. Porque quando não é, nós nos revoltamos contra a providência e achamos que somos injustiçados. Porque o homem, geralmente, ele só vê o presente. Mas se o sofrimento é útil para sua felicidade futura, Deus permite algumas vezes que isso aconteça. É como o cirurgião, que deixa o doente sofrer na operação, quando deve curá-lo. Muitas vezes, o remédio amargo é o que cura. Todos sabem disso. Agora, o que Deus nos concederá? Se nós pedimos com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação, assim como os meios de nos livrar das dificuldades, com a ajuda das sugestões, das ideias que nos são sugeridas pelos bons espíritos. E uma coisa é certa, meus irmãos, Deus sempre assiste os que se ajudam a si mesmo. Segundo aquela máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Ao contrário, não vai ter ajuda aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Isso é porque, na maioria das vezes, nós preferimos ser socorridos por um milagre sem precisarmos fazer nada. Pensemos nisso. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto